Você trança bem? Sim, eu não sei. Meu piru tá revoltado, toma de quatro, defragaçado, toma de frente, toma de lado. Você tá com a piroca de pato. Toma sucada, sucada, toma, toma sucada na xerreca. Eu desce, tá, eu desce, tá, eu desce, tá, eu desce, tá, eu desce, tá. Você trança bem? Sim, eu não sei. Toma de frente, toma de lado, toma de quatro, defragaçado. Lá vem a safada, meu piru tá revoltado. Toma de frente, toma de lado, toma de quatro, defragaçado. Lá vem a safada, meu piru tá revoltado. Toma de quatro, defragaçado. Toma de frente, toma de lado. Toma de quatro, defragaçado. Toma de frente, toma de lado. Toma de quatro, defragaçado. Toma de frente, toma de lado. sucada na xerreca. Toma sucada, sucada, toma, toma sucada na xerreca. Eu desce, tá, eu desce, tá, eu desce, tá, eu desce, tá. Tchau, 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 tchau. Obrigado.